Você já conhece o programa Crescer Mais, da UEB Paraná? O Crescer Mais é um programa de crescimento que oferece aos grupos escoteiros um suporte monetário para o melhor acolhimento de novos jovens no movimento. Em 2018, vários grupos foram beneficiados com o Crescer Mais, e esse ano ele está de volta cheio de novas oportunidades. Agora, o programa Crescer Mais está ainda mais acessível para os grupos. Em 2019, ele contará com várias categorias, desse modo ajudando a proporcionar melhores condições para a aplicação do método escoteiro. As condições para concessão do incentivo são variáveis, e serão usados os dados do maior número de jovens ativos no grupo dos últimos 5 anos. Não perca a chance de fazer parte do programa Crescer Mais. Consulte agora o regulamento em nosso site, comece agora a sua campanha de captação de jovens, e seja mais um grupo beneficiado. Programa Crescer Mais, UEB Paraná, ajudando os grupos a inspirarem novos jovens. Programa Crescer Mais, UEB Paraná, ajudando os grupos a inspirarem novos jovens, e seja mais um grupo de 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 jovens.